Salve galera! Sejam bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 2! E olha só, no último vídeo nós gastamos muitas balas, eu errei alguns tiros, só que eu tava vendo na edição, a culpa não foi minha, foi dos oponentes que estão mais rápidos, mais ligeiros. Eles estão andando pra um lado assim, eu tô mirando, na hora que eu vou atirar eles desviam pro outro lado, então o vacilo não é meu. Olha só o que a gente achou, uma chave. Alguém perdeu uma chave? Não sei quem perdeu, mas agora a gente tem a chave pomposa, olha só, de dois snipes aqui, dá pra gente abrir algumas portas com essa chave. Eu dei uma arrumada aqui, peraí, o que que eu tenho aqui? Ah, tem pólvora na outra sala? Deixa eu coletar isso, legal, e guardar. Eu guardei algumas coisas que eu tinha aqui, é, dá pra gente combinar munição, é, eu vou deixar assim mesmo, eu acabei recarregando essa arma aqui, então a gente tem munição em todas as armas. O problema, cara, é que no vídeo passado eu usei a Matilda, mas o que que acontece? A Matilda ela tá mais rápida, ela tá gastando, a cadência de tiros dela tá mais, tá mais dinâmica. Então eu acho que eu vou gastar a Matilda primeiro, depois eu vou passar, é, vou guardar ela talvez. Bem, a chave que a gente pegou, abrir essa porta aqui, e aqui mais nada, aqui também mais nada, nesse andar eu acho que mais nada. E aí, rapaz, por enquanto só temos uma porta, certo, que é essa daqui, mas caiu a escada aqui na frente. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Eu já puxei isso aqui? Que barulho é esse. Vai dar um cara ali, eu meio que ignorei ele, ah, tem algumas ervas ali embaixo. Vamos ver como é que tá a cadência de tiro, ah, peraí, mas ele tá vacilando muito. Deixa eu pegar isso, pegar os dois. Pode ser que eu use. Gastar umas balinhas aqui. Nossa, esse cara tá bem... Olha isso, cara, eu dei um leve toquinho aqui, e já gastou duas, dois tiros de uma vez só. Então tá complicado. Vamos virar isso daqui, não tem passagem pra cá. Interage. Não consigo. Tem coisa aqui. Excelente. Eu acho que eu virei pro lado errado. Será? Porque... Opa, calma. É, não deu muito certo não. Porque, tipo, se a gente não for passar por aqui, não tem outro caminho pra fazer, tá ligado? Tem que apagar o incêndio ali, eu só não sei quem vai tirar o helicóptero da frente. Esse é o problema, porque na campanha da Claire, o amiguinho apareceu nesse momento, né? E daí foi uma desgraça pra fugir dele. E faz sentido ele aparecer, porque o cara tá sumido há um bom tempo. Pode ser que a gente venha a encontrar ele novamente. Eu não devia ter puxado aquela parada de novo, né? Acabei fazendo besteira. Vamos ver. Agora sim. Não tem passagem por aqui, eu não posso me esquecer disso. Tem coisa pra pegar. Aqui não tem. Vamos ver se o nosso amigo vai acontecer. Epa, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é legal, hein? Eu tenho uma bala. Ah, você de novo? Só que você tá careca. Eu vou usar uma. Eu vou ter que dar um olé nele. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Deixa eu combinar. Talvez se eu for bem pra cá. Vamos, Lian, corre. Nossa, mas foi fácil demais de dar esse olé. Que estranho. Pelo menos ele ajudou. Valeu, cara. Eu passo pra lá. Aqui pode ser que tenha alguém. Eu vou direto pra lá. O meu medo de ir direto pra lá. Porque eu vou ficar preso. Tem essa que eu abri. Ah, tem essa. Tem um esquema. Essa porta aqui. Ih, rapaz. Eu estou indo pra morte, hein? Eu tenho a... Eu não tenho. Nossa, o que que eu fiz? Por que que eu não tirei? Sei lá. Vamos indo. É o cara que tava aqui, né? Que ele subiu a escada. Vamos ver o que que vai dar. Vamos abrir. Parou o barulho. Cara, uma pólvora. Tem mais coisa. Olha, aqui já tá quebrado. Nós temos uma senha. 6211. Começando pra esquerda. Tem alguma coisa? Tem. Olha só. Ah, rapaz. E agora? Eu posso dar um tiro. Por que que eu fiz isso? Pra isso. Se eu pular pra cá. Puxa. Caramba. Por que que eu trouxe tanta coisa pra cá, né? Eu não sou esperto. E agora? Isso aqui vai estar trancado. Pô, ia ser legal o cara pular pra cá. Mas acho que ele não pode. Bem, aqui tem munição. Eu vou voltar em alguma altura pra pegar isso aqui. Beleza. Vamos com o Matilda. Beleza. A gente já elimina o Matilda. Sei lá. O cara tem que chegar mais perto. E aí, meu querido? Você deve estar bem perdido. Será que ele está preso na escada? É capaz, viu? Olha só. Cara, você está perto, mas... Esses passos estão meio errados. Deixa eu ver. Eu vou pra cá. Que a gente tem a senha, né? 6, 2, 11. É isso? Deixa eu conferir. 6, 2... 6, 2, 11. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. 6, e eu comecei pelo lado certo ou não sou eu? Não, pera. Fez tudo errado. Começa pela esquerda. Eu comecei pela direita. Mas tudo bem. 2, 11. Ah, não. Está certo. Nós temos um... O que? Uma parada da Matilda. Cara, eu quero me livrar dessa... Dessa Matilda. E fica aparecendo os pedaços dela. Aqui pra gente. Bem, onde tem pra mim mudar as coisas aqui. É aqui embaixo. É o único local. Já que não tem lugar pra guardar. Tem que ser. O problema é, se aquilo aumenta o dano da Matilda, eu vou tentar andar com ela. O que é essa? O que eu vou guardar? Isso aqui eu preciso ir lá pra baixo. Um desse. Isso aqui eu vou resolver um momento. Esses dois eu vou usar. Esse aqui é o esquema do relógio. A Matilda vai ficar aí. Deixa eu resolver isso aqui rapidamente. E aí 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 beleza, está feito, botão, vou deixar aí mesmo, dá para ver isso também né, O que mais, munição, eu acho que é isso, dá para dar uma corrida para pegar as coisas, se eu descer, não vai ter nada lá embaixo, o que vai ter, não vai ter nada, vamos tentar passar naquela porta, aqui a gente tem, eu passo, pego o esquema do cofre, desço, pego munição, tá, mas eu acho que vou fazer isso correndo hein, Eita maluco, o que você fez aí, pode isso, o cara quebrou a parede mano, dá uma volta, E aí, só aquela parede que ele pode quebrar, vamos aguardar, interessante, eu vou poder pular para cá, vamos ver, Será que ele vai estar aqui? Tá, ele meio que ajudou a gente, valeu, aquele, eu pensei que fosse o cara do chão, mas não, tá, ele abriu alguma porta, Tá, vamos ver, onde eu vou agora né, o que que a gente tem, a gente tem um botão, e duas chaves, deixa eu combinar isso, Vamos combinar, tá aí, eu tô vendo que eu vou ter que usar Matilda mais vezes, não sei se eu queria ou não, nem sei se eu tô indo para o caminho certo, espero que sim, aí, feito, muito bem, Sabe qual é o problema que tá faltando? Essa chave aqui é de copas, eu não tenho, o que tá faltando é aqui em cima, ouro e esquema da biblioteca, eu não resolvi, eu preciso resolver isso, E é aqui, como é que eu resolvo esse esquema do PC? Hum, eu preciso entender esse negócio, ah, e tem a garagem também, eu posso voltar para a garagem, ah não, eu não posso voltar, ah não, eu posso sim, O que que eu vou encontrar lá na garagem, cadê? Eu tenho um componente, será que só com um componente eu já consigo fazer o que a gente precisa fazer? Talvez, qual é o caminho que a gente usa? Aquele caminho da sala de baixo, onde eu estava, Então, eu preciso dar o tempo aqui, Para o cara dar a volta, já tem dois, Eu preciso dar a volta por lá, Aí, ele tá vindo, Vou ter que gastar aqui uma bala, Beleza, ah, o segundo não caiu, hein, Vamos ver, eu tenho que ir até o fundo, Sem encontrar problemas no meio do caminho, Eu vou por aqui, Vou por aqui, não sei se foi uma boa escolha, Vamos descobrir isso agora, Não sei, velho, na parte de fora, aqui tava lotado, Ah, ai, 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 Botado de oponente, ou tinha só a unha, eu matei o resto, sei lá, Deixa eu usar isso aqui, O bom, o que que você tá levantando, maluco? Tá, então, o cara acabou atrapalhando o nosso, O nosso rolê, eu ia parar ali pra pegar alguma coisa, mas não vai dar, Fazer a volta, Vamos ver se ele segue a gente pela garagem, Tem ele nesse trecho? Talvez, Talvez tenha, Peraí, eu tô indo sem o componente, Eu tenho que lembrar disso, Deixa eu pegar rapidamente aqui embaixo, Feito, vamos ver se é isso mesmo, Tem aquele outro, O local lá que a Claire pegou o outro componente, Mas, Meio que não apareceu aqui, A gente não tem acesso àquele local ainda, Então, eu simplesmente não sei o que fazer, Cadê o painel? Tá do outro lado? Tem alguém tentando correr aí, Não, ainda não funciona, Vamos ver alguma coisa, Rapaz, Aqui, É, tá faltando dois, É isso mesmo, Não vai dar pra completar o puzzle, Deixa eu ver, Tem uma sala, Que eu acho que eu não verifiquei, Aquela de cima, De cima daqui, Ah, eu não entrei nesse local, Eu preciso ter acesso a esse local, De qualquer jeito, Eu preciso encontrar, O macaco, Esse é o problema, É o que tá, Empurrando a gente, Tá segurando o nosso, Epa, Que é isso aqui? Vamos xarifar do leste, É isso mesmo, Aqui, Que chave que era, Dessa porta, E eu preciso acessar esse trecho também, A torre do relógio, Pra onde eu vou? Eu vou subir as escadas, Eu vou subir as escadas, Eu gastei um esqueminha aqui, Vamos lá, Aqui eu não entrei em algum lugar, É, Eu acho que eu vou dar uma corrida, Nesse trecho tem um maluquinho, Levou um tiro, Não adiantou nada, Epa, Ele não desce a escada, Beleza, Lembrando que não tem nada ali, Vambora, Chegamos, Desse lado aqui, Tem um bicho aqui, Aqui, Será? Vou arriscar, Vou arriscar, Porque eu, Não estou muito bem lembrado, Pode ser que seja aqui, Onde a gente correu, Daquele, Esqueci o nome desse bicho, Dois, Eu não devia ter corrido, Agora eu já corri, É isso mesmo, Cheguei, Perfeito, Tem mais coisa? Tem mais coisa, Cara, Eu devia encostar nas portas, Para ficar memorizado ali, No, No mapa, Sorte, Que eu lembrei desse detalhe, Olha só, Até já assinou ali, Assinou não, Já ganhou um, Ok, A chave, Tem que esperar ele, Dar a volta agora, Aí, Ele acabou de abrir a porta, Deixa eu, Aqui já foi, Então, Não, Vamos deixar aí, A gente precisa ter a biblioteca agora, Olha aí, Careca, Espera aí, Que caminho que eu vou fazer agora, Eu volto ou eu vou até o fundo, Eu acho que eu vou morrer em qualquer momento, Ai, Ai, A biblioteca está distante dos dois, Não, Não tem o que fazer não, Olha que bom, Tem um cara, Vivão ali, Aí eu tomei um tapa nas costas, Corre, Caramba, Está cheio de bicho ali, Próximo destino biblioteca, Sem alguém aparecendo na minha frente, Tem, Tem um botão também, Ah, Não vai dar agora, Ele parece que dá uns passos mais, Mais curtos, Quando está, Quando não está aparecendo na câmera, Só que não vai dar para solucionar esse puzzle agora, Ou vai, Sei lá, Nossa, Tomou um socão, Ih, Lá vem outro, Caramba, Vamos lá, Não posso cair desse jeito, Puxa, Ele se aproximou muito rápido, Ele está bravo, Por conta do chapéu, Provavelmente, Olha já, Mesmo quando ele vai devagar, Bem, Eu tenho que empurrar só aqueles dois, Cola aí, Vou puxar, Eu espero que ele vá para a escada, Ele pula, Caramba, Ele pula, Ele pula, Pô, Palhaçada, Cara, Quem deixou, Quem ensinou isso para você, Você pula, E aí, Parou aí, Ia ser mais interessante, Eu fazer o caminho posto, Então, Que droga, Vamos pegar, Pega aqui, Miserável, Posso cair aqui, Pô, Eu contava com essa, Outro cara pula, Você não pula, Pô, Escorrega então, Nossa, Nesse passinho, Você vai longe, É curioso que para, A música para, A música volta, Eu acho que dá, Se o Leon correr, Eu consegui empurrar o que falta, Não, Não era isso, Que era para você fazer, Mereceu, Vai morrer, Tenha dó, Aí quase, Ah, Mano, Puxa para cá, Era só para juntar mais, Eu pensei que não estava no total, Bem, Não vai dar para fazer, Pô, Leon, Tu empurrou os três, É, Não vai ter jeito, Eu vou fazer assim, Eu vou sair correndo, Vou lá recuperar a vida, E daí eu volto para cá, E aí, Eu vou sair correndo, Eu vou sair correndo, Eu vou sair correndo, Mas, A gente não tomou, Dano nenhum nesse primeiro soco, Não deu tempo, Não deu tempo, Não deu tempo, Ainda bem, Eu trouxe a parada certa, É claro, O cara não pode entrar aqui, Aqui, Eu tenho que colocar outra, Vamos ver se eu vou pegar, Ou mudar, Sei lá, E encaixa, E encaixa nessa, Tem alguma coisa para a gente coletar, Está aqui em cima, Não, Não parece que não, Caramba, Que bagunça, Cara, Que bagunça, Tudo isso, Porque eu não fiz direito, Não revelei o mapa todo, Daquele trecho, E não sabia onde usar, A chave, Senão eu já tinha ido direto, A primeira coisa que eu ia fazer no vídeo, É ir direto, Para aquele lado, Espero que eu não tenha que escrever um reporte sobre isso, Beleza, Deixa eu ver esse lado antes, Aqui não tinha nada, Vamos ver, Está vermelho, Pode ser que tenha um presentinho aqui, Não tem? Será na volta? Não, Nada, Esperava algo, A caixa está caída agora, Beleza, Temos componente elétrico, Os dois, Um já está lá, O outro, Vamos virar, Está na mão, E agora, Como é que a gente vai sair daqui? Tem um lá no fundo, Eu estou com, Deixa eu ver uma coisa, Eu não estou com o botão, Mano, Ele vai ter trazido, Daí eu já vi o outro esquema, Será que ele aparece aqui? Tá, Ele está vindo, Não teve jeito, Vamos embora, Vamos embora, Eu não soube o que eu estou fazendo nesse caminho, Mas ok, Mas ok, Abre essa porta, O que tem é, Nossa, Foi em cima, Cara, Fui em cima, Deixa eu só verificar, Perfeito, Aqui, Tem uma, Tá, Não importa, Depois eu, Eu pego, Vamos dar uma volta aqui, Leva a gente, Para aquele outro lado, Eu posso dar a volta, Ali está fechado, De qualquer jeito, Uma confusão gigante, Eu tenho que ir para cá, Eu posso ir para o meio, Eu vou para aqui, Estou carregando uma arma, Que não tem munição, Hum, Seis, Não adianta fazer esse caminho, Tem que ir por baixo, Eu já ia fazer o caminho errado, Que rolê, Aqui tem aquele cara, Cadê ele, Aí, Deu para fazer, Eu tenho que limpar, Essa área, Eu passo toda hora, Por aqui, Isso aqui, Sempre atrapalha a gente, Dá uma volta, Para cá, Aqui, Aqui, Alguma surpresa, Esse lugar, Estava aceso, Acho que estava, Isso, Finalmente, Cara, Que bagunça, Agora é só pegar, E colocar, O componente eletrônico, Ali naquele local, Mas, Eu vou mudar o meu caminho, Eu vou descer aqui, E vou aproveitar, Que tem um save, Ali embaixo, E vou salvar o jogo, Porque esse vídeo, Já está cumprido demais, E no próximo, A gente continua, Se você gostou do vídeo, Clique aí embaixo, No botão gostei, Adicione os seus favoritos, Deixe o seu comentário, Compartilhe esse vídeo, Com os seus amigos, E se inscreva no canal, Assim você não perde, A continuação, Um abraço, E até a próxima, E se inscreva no canal,